Amigas de Salvador do Sul, aqui quem fala é o deputado federal Evino Bongás. Eu quero dizer para vocês que no governo federal eu trabalhei muito, ajudei a construir o programa no nosso governo para que os municípios recebessem equipamentos. Salvador do Sul, por exemplo, recebeu uma patroa nova do governo federal, uma reta de escavadeira, um caminhão caçamba, para que o município pudesse fazer as estradas bem feitas para os nossos agricultores. Agora, na minha passada aqui, eu vi que é um desejo muito grande de estimular a piscicultura, a criação de peixes. Claro que é possível buscar recursos para ajudar os nossos agricultores. O que nós queremos é que o município possa ter renda, possa ter possibilidade de trabalho, possa se desenvolver. É aqui que vocês vivem, é aqui que vocês trabalham, é aqui que a qualidade de vida deve acontecer. Por isso que o nosso partido está com o Marco e o Léo. E é esse voto que nós pedimos para você.